Olá, galerinha do YouTube! Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2024. Hoje é o aniversário da Escola Estadual José Cristiano Alves, que foi criado no dia 26 de novembro de 1903. Eu vou te mostrar, ó, todos os meus amigos. Ana Clara, Ana Flávia, Ana Vitória, Antônio Sou Eu, Aparecida Gabriele, Ariane, Bianca, Brian, Davi, Jovelin, Diego, Duda, Eduardo, Airan, Eloá, Felipe, Gabriel Antônio, Gabriel, Jade, Helena, João Antônio, João Victor, Jorge, Karina, Kayan, Kayane, Kemili, Lavinia, Luara, Manuela, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Eduarda Silva, Miriam, Raquel, Rodrigo, Uriel, Ian. E o da tarde, que é... Alícia, Ana Júlia, Anastasia, Carlos, o Carlos Antônio, Cauã, Evelyn, Everton, Gabriel Ayumi, Guilherme da Silva, Guilherme de Jesus, Indiara, Isabela, Isaac, Islander, Islei, o Jean, João Victor, Juliana, Camila, Camila, Kevin, Quionara, Laura, Lucas, Luiz Felipe, Manuela, Maria Clara, Maria Júlia, Maria Paula, Nádia, Nina, Pedro, Samile, Samuel, Tabata, Vinícius, Vinícius Souza, Wendrick, o Itauan. E o outro, que é... 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 Valentina, na Gabriela, tem duas Gabriela, o Rafael e o Jovelin. Então, um feliz aniversário! Escola Estadual José Cristiano Alves. Então, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, já deixa o seu like. Então, é isso. Tchau! Um feliz aniversário! Escola Estadual José Cristiano Alves. Senema Estadual José Cristiano Alves. Tchau!